O diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, confirmou que o Cruzeiro demonstrou interesse em contratar o lateral esquerdo Vitor Luiz. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Vitor Luiz já teve experiência na Série B, competição que o Cruzeiro disputará pela primeira vez na história. Em 2015, ele defendeu o Ceará e marcou três gols em 27 partidas. Os outros clubes da carreira do lateral são Porto, de Portugal, jogando pela equipe B e Botafogo. O Cruzeiro prioriza o acerto com o lateral esquerdo, visto que João Lucas, titular no início da temporada, não emplacou boas atuações. As outras alternativas são Rafael Santos e Patrick Bray. A diretoria também pretende contratar dois laterais direitos, já que dispensou Edilson e devolveu Valdir à equipe sub-20. Um dos alvos é Daniel Guedes, com quem Anderson Moreira trabalhou no Santos em 2015. Um dos alvos é Daniel Guedes, com quem Anderson Moreira trabalhou no Santos em 2015. Um dos alvos é Daniel Guedes, com quem Anderson Moreira trabalhou no Santos em 2015.